22ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os impactos socioambientais decorrentes da expansão da mina Casa de Pedra de propriedade da empresa CSN Mineração no município de Congonhas e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para a chegada de todos os nossos convidados e convidadas. A reunião está suspensa. E é uma reunião que não 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 é uma reunião da mina Casa de Pedra, de propriedade da empresa CSN Mineração, no município de Congonhas. Autora do requerimento, deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Também quero compartilhar com todos que já nos acompanham nessa importante audiência que a Assembleia Legislativa lançou o Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação Crise Climática. Bem oportuno falar sobre isso nessa audiência. O prêmio, vou dizer para vocês, quem pode participar, que são pessoas físicas ou jurídicas, devidamente caracterizadas no edital, que estejam desenvolvendo alguma proposta de solução inovadora, aplicável ao enfrentamento da crise climática no Estado de Minas Gerais. Serão selecionadas até dez propostas e cada uma delas terá o direito a um prêmio no valor de R$ 60 mil e participação em programa de aceleração promovido pelo BHTEC. Essa é uma parceria da Assembleia Legislativa com o BHTEC. Período de inscrições. Elas foram abertas no dia 29 de agosto e irão até 17 de outubro de 2024. Quem se interessar pode também ter mais informações no portal da Assembleia Legislativa. Então, lá tem um formulário de pré-inscrição com todas as informações que precisam ser dadas e acho que vale muito a pena participar. Por isso que eu estou fazendo a propaganda antes da audiência. Se alguém tiver... Vocês vão receber um folder também. Quem está nos acompanhando pela TV Assembleia pode acessar o portal da Assembleia, caso tenha interesse em mais informações ou na participação. Então, nós vamos compor a nossa mesa dos trabalhos dessa audiência. Eu queria começar convidando o Antônio Claré Fernandes, morador de Congonhas e militante do Movimentos Atingidos por Barragem. Deu, Claré? Bem-vindo. Falei o nome completo, a gente quase não entendeu quem era, mas seja muito bem-vindo. Alegria. Quero convidar o Luciano Faria, que é assessor especial da Prefeitura Municipal de Congonhas, que aqui vai estar representando o prefeito municipal. Seja bem-vindo. Convidar o Fernando Baliane da Silva. Falei seu sobrenome certo, Fernando. Diretor de apoio à regularização ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aqui representando o secretário de governo. Bem-vindo, Fernando. O secretário de governo nunca me dá o ar da sua ilustre presença comigo, mas eu persisto. Um dia ele virá. Pessoalmente, que eu quero dizer. Também convidar o Frederico Amaral, que é subsecretário da Subsecretaria de Atração de Investimentos e Cadeias Produtivas, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, também representando o secretário de governo, Gustavo da Cunha Pereira Valadares. Seja bem-vindo, Frederico. Bom dia. Vamos convidar também a Maria de Fátima Lima de Brito Sabará, moradora de Congonhas. Bem-vinda, Maria de Fátima. Convidar também a Gisele Oliveira Santana, moradora de Congonhas. Bem-vinda, Gisele. Convidar o Sandoval de Souza Pinto Filho, que é diretor de Meio Ambiente e Saúde da União das Associações Comunitárias de Congonhas. Bem-vindo, Sandoval. Também convidar o Rafael Ribeiro, que é presidente licenciado do Metabase em Confidentes. Bem-vindo, Rafael. Convidar também a presidenta do Conselho Estadual de Saúde, a Lourdes Aparecida, Machado Cunha. Bem-vinda, Lourdes. Convidar também o Fernando Otávio Lobo, agricultor e morador de Congonhas. Cadê o Fernando? Bem-vindo, Fernando. Eu quero registrar que nós também convidamos o presidente da Câmara Municipal de Congonhas e aguardamos algum representante da Câmara Municipal que possa estar conosco. O poder legislativo é muito importante para o município, por isso fizemos o convite. Eu já quero explicar, antes do início das intervenções, que essa audiência tem uma perspectiva, e, quando todas as pessoas foram convidadas, o assunto vai no convite, que é debater os impactos socioambientais decorrentes da expansão da mina-casa de pedra de propriedade da empresa CSN Mineração. E aí debater a perspectiva, debater os impactos socioambientais na perspectiva da população. Então, por isso que essa mesa foi composta de várias pessoas que moram em Congonhas e que são afetadas diretamente, seja pelo que já acontece de mineração, seja por esse projeto de expansão da mina-casa de pedra. E, no decorrer de tudo isso, que eu já acompanho essa pauta junto à população, nós fomos surpreendidos, junho ou julho, com um decreto do governo do Estado, o governo Zema, de utilidade pública para fins de desapropriação. E aí se tornou mais importante ainda a realização desta audiência. Então, eu conheço, eu estou explicando que essa é uma audiência para debater na perspectiva da população. Por isso, os convidados foram a população e o poder público. O poder público que tem, na minha percepção de mundo, o dever de proteger os interesses da sociedade, da comunidade. Então, eu estou explicando com isso que essa não é uma audiência na perspectiva do poder econômico. Então, não é uma audiência para a mineradora fazer propaganda do seu trabalho. É uma perspectiva da população e do poder público, para que nós possamos avançar nos interesses da população. E aí, eventualmente, encaminhamentos decorrentes dessa audiência, a gente vai tomar junto, se for pertinente, à Comissão de Meio Ambiente ou de outras comissões. Mas eu já quero compartilhar com vocês, que está agendada para o dia 23 de setembro, às 10 horas da manhã, a ida nossa, via Comissão de Meio Ambiente, à Congonhas. Já era uma agenda que eu estava devendo há muito tempo à comunidade. Então, nós iremos à Congonhas em uma visita técnica, que é quando a Assembleia Legislativa vai até um local com um determinado objetivo. E é isso que a gente vai fazer lá em Congonhas, também na perspectiva da escuta da população. Mas aí é uma escuta no local, para, inclusive, verificar o que vocês estão vivendo, o que vocês estão sofrendo. A gente vai começar lá no Pires, não é isso? E depois a gente vai para... Tem um segundo ponto de trabalho. Então, já tem aí o encaminhamento. Então, a gente já tem aí o encaminhamento. E a visita técnica, ela produz um documento da Assembleia Legislativa que avalia o que também é importante nesse processo, porque há uma desigualdade nas relações. A população não tem igualdade de condições com o poder econômico, de um grande empreendimento, nesse caso, um grande empreendimento minerário. Então, é muito importante que a nossa atuação seja na perspectiva de fortalecer a comunidade, de fortalecer a população. O poder econômico, quem lucra milhões, não precisa ser fortalecido nem empoderado, porque ele já tem os seus meios próprios. E nessa relação, que ela é extremamente desigual, o que nós precisamos, na minha avaliação, é fortalecer a comunidade, fortalecer a população. Antes de passar para os nossos convidados e convidadas, eu quero fazer dois agradecimentos. Primeiro, a Comissão de Meio Ambiente, que, na sua maioria, por unanimidade, aprovou o requerimento para que essa audiência fosse realizada. E também agradecer ao presidente da comissão, o deputado Tito Torres, que prontamente agendou essa audiência, assim que eu solicitei a ele, porque toda audiência depende, sempre é do trabalho do presidente. Então, quero agradecer, quero registrar que a assessoria da deputada Bela Gonçalves está conosco, participando dos trabalhos, e vamos começar. Para começar, nós vamos convidar um grupo de teatro, Reage Congonhas, que vai iniciar os nossos trabalhos aqui, dessa audiência, com uma intervenção. E eu faço o quê? Enquanto isso. Está bem. 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 E aí 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 E aí